Olá, meu nome é Amanda Javegatti, sou professora de arts, fotógrafa e publicitária. Esse é o vídeo de contrapartida do PROAC, Programa de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo. Esse é o vídeo, a fotografia como base da construção artística das culturas afro-brasileiras. Fotografia. Processo de fixar em chapa sensível, no interior de uma câmara escura, a imagem de objetos iluminados diante dessa câmara, dotada de um dispositivo óptico. Cópia fiel, reprodução exata, retrato. Começando então um pouquinho pela história da fotografia. A primeira fotografia foi feita em 1826 por Joseph Niepce, mas o seu estudo já vinha de muito antes, já que alguns alquimistas já faziam experimentos e se tem registros até de estudos feitos por Leonardo da Vinci, a respeito de uma câmara obscura. Apesar da primeira fotografia ter sido feita em 1826, foi só em 1839 que também foi criada por um francês a primeira câmara fotográfica, pelo juro Louis-Jacques Mandé da Guiré, daí o nome da Guiriótipo, que era uma caixa de madeira que captava a imagem através de uma lente e gravava ela sobre um vidro. E aí, já nos tempos de hoje, muitos fotógrafos demonstram a sua visão de mundo através das lentes e contam suas histórias através de imagens. A fotografia pode, portanto, ter um caráter documental, mas também ela pode ter um lado artístico. E sobre esse lado mais artístico, quando a gente registra algo cultural, a gente chama essa fotografia de fotografia cultural, onde o fotógrafo se alinha com a própria bagagem cultural para ter o testemunho fotográfico daquele momento. E existem alguns tipos de fotografia cultural. Um exemplo são as fotografias feitas numa roda de capoeira, registrando ali os momentos, a roda, os instrumentos, os mestres que estão ali. E um exemplo de fotógrafo é o Hertz Oliveira, que é um dos fotógrafos que fazem esse tipo de registro. E aí, já nos tempos de fotografia cultural, E, pelo lado artístico, esse tipo de fotografia se torna subjetivo. O fotógrafo tende a demonstrar ali as emoções para fazer com que o espectador seja atingido por tal sentimento. E aí, como exemplos de fotógrafos que capturam essa emoção e tornam a fotografia mais artística, temos a Marvel Araújo, que faz lindos ensaios com a temática dos orixás, afro e ancestral. E temos também o Tiago Santana, que faz ensaios femininos e gestantes afros. E a fotografia com temática de orixás também. E aí, esses dois fotógrafos conseguem, através das lentes, gerar essa conexão e essa emoção, fazendo com que a fotografia passe para o patamar de fotografia artística. Então, é importante que o fotógrafo tenha o mínimo de conhecimento sobre aquela cultura que ele irá fotografar. Que saiba como registrar de forma a transmitir todo o sentimento que acontece dentro de um ato cultural. A fotografia tem o poder de congelar momentos e eternizá-los. É como se fosse um superpoder que temos nas nossas mãos. E isso se torna ainda mais importante quando temos o privilégio de registrar momentos de uma cultura tão rica como a cultura afro-brasileira. Aqui estão as fontes, o Instagram dos fotógrafos citados e todos os links das imagens. Obrigada! 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 Obrigada!